Salve galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, já vai se inscrevendo, ativa o sininho para o youtube notificar vocês dos meus próximos vídeos Lembrando vocês que a açãozinha da rifa, kit de banhitosa composto por vários itens, continua tá bom galera, vai lá, fortalece, compra o número Imagina você ganhar tudo isso aí por apenas 20 reais cada dezena, tá bom Lembrando vocês também que eu lancei um curso de banhitosa do básico, nível avançado, tá bom, desde que eu pego o pet da mão do tutor, artrime do gordo e retriever Tá bom galera, então você vai ficar ninja, tanto em casa quem quer cuidar dos pets, como iniciantes que quer se tornar um profissional Nessa área que mais cresce no Brasil e no mundo, tá, e no final tem certificado de conclusão Tudo bem galera, e me siga lá no Instagram, Lielson Billy, página no Facebook Lielson Billy, Youtube e TikTok Lielson Billy Valeu, fiquem com Deus, até a próxima